Eu afim de brincar no CSFail, coisa boa. Vou depositar aqui no CSFail, usando, é claro, o código de referência, Saulo, mais o código secreto, não conta pra ninguém que é secreto, Saulo também. Dando um total de 40% de bônus, 40% de bônus. Mais o nick fail na Steam, dá mais 15, 85% de bônus, porque eu já tenho há mais de 5 semanas, né? Um dia é 10%, uma semana é 11, eu já tenho mais de 5, por isso que eu tenho 15%. Então quem quiser usar aí, ó, o código secreto, Saulo, código de referência, Saulo também, 40%. Vou depositar via PIC, R$777,00, confirmar o pagamento. Tá dando mais ou menos R$150,00, entrou aí, ó, R$777,00. E temos aqui o bônus de 427, que vocês já sabem como é que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, equilíbrio, venho aqui, ó, 427.35 e jogo até 2x, mano. Puta, agora teria dado bom. Caralho, olha essa sequência do CSFail, mano. 17x, quase 8x, 5x e agora o Gaben tá correndo. Que isso, Gabenzinho, tu tá muito tryhard, mano. Aí, bora, agora nós vai dar a win aqui, ó. 427 até 2x e... R$50,00 no Jackpot, foda-se. Última vitória foi com 9%, agora tem que pagar pro que mais apostou, né? Gamer. Cara, nem apareceu a minha foto. Ah, ganhou um maluco com 8% de novo. 4 tiros de 150, não se fala mais nisso. Se digo mais, eu vou entrar na minha outra conta aqui, vou chapuletar também, mas 50 dólares. Se eu não ganhar, pelo menos, uma delas. Foda-se, em uma das duas eu vou ganhar. Em uma das duas eu vou ganhar. Deu nóis, porra! 600 reais, caralho! Vamos! 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 38 pontos agora, bora, bora, bora. Mano, 200. Acho que tá valendo a pena entrar com força aqui, viu? Mas 100 pontos, foda-se em 3. Caralho, pra ganhar 400 pila, que tá legal, hein? Para no gamerzinho, para no gamer. No gamer, no gamer. Para no gamer. Opa! Coisa boa, pai! Coisa boa! Vamos! Já tamo com 1.270 reais. Esqueça tudo. Mano, 3 win é música no Fantástico. 3 win é música no Fantástico, hein? Quase 400 reais. Vamos, 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 bora! Parou no gamer! 400 reais! Caraca! Tamo rapelando esses gringolas, mano! Já tamo com 1.500 contos, gringo não tá entendendo é nada! Nada! Nada, 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 velho! Os gringolas tá entendendo é porra nenhuma, mano! Eita, caceta, Ulisses! Tem 100 pila, vou colocar mais um pouquinho. Entrei. 12% de chance de levar 700 reais. Esse daqui tá deverasmente bom. Ah, nem apareceu o nóis, nem pra brincar, tá ligado? Mano, agora eu tô achando que vai pagar... 70 contos já paga esse, viu? Vou garantir, mano. Coloquei mais 30 pila, bora! Quase o dobro. Paga pro gamer! 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 Vamos! Coisa boa! Vamos lá, 200 contas a mais, 1.500. Já dobramos o valor depositado, velho. Dá pra pegar, tipo, várias skins de 100 conto, tá ligado? Que vende numa... Num valor legal, encomenda da Steam, saca? Dá pra pegar até umas skins de uns 250 com uns 300 conto, tá ligado? Só que tem que ser alguma que vende num valor ok de encomenda. Acho que essa AK é esse Colded. Deixa eu ver se ela vem em Insta. Tem algumas que demoram um pouco mais pra vir. Vamos ver se essa AK aqui de 300 reais vem rápido. É, que o conforme, velho. Que o conforme é de certeza que vem rapidinho. Essa daqui, né, de 200 conto, ó. 185, ó. Foda que demora pra desbugar aquilo dali agora. Aquele high daquela AK, mano. Ó, essas daqui vem rapidinho, ó. Ó, tá vendo? Tem os itens mais caros... Sei lá por que demora mais. Os itens mais baratos, entre aspas, 185, 200, vem instantaneamente. Isso aí é coisa boa. Agora é só esperar elas chegarem no inventário. Ó, já tá chegando aqui, ó. Já chegou 3. Ó, vamos vender aqui o valor que der aqui, mano. Nós simplesmente vamos vender essas USP tudo, mano. Tudo USP bonita, né? Tudo USP bonita. E a gente vai trocar por caixa no CS, igual otário. Mas tá bom, é o conteúdo, né? Eu já tô em live há 18 horas. Eu já não tô raciocinando bem. Aí eu vou na onda do chat. E o chat sabe o que é melhor pro seu streamer, né? Tá lá, ó. 15 caixas. E abrir essas caixas tudo. Lembrando, novamente, quem quiser usar o CS feio, vem aqui, depósito. Usa o código de referência, Saulo, que dá 5% de bônus. E o código secreto, Saulo, também, que dá mais 35% de bônus. E o Nick também aumenta a porcentagem. Chegou a cá, ela veio, ó. Coisa boa. Demorou um pouquinho mais, tá vendo? Mas veio. Demorou um pouquinho mais, mas veio, ó. Coisa boa, coisa boa. Chegou aqui. Não dá pra gente vender e abrir mais caixa ainda, ó. Vale R$290, R$270. Vai dar pra abrir mais umas 3 caixas nessa brincadeira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 caixas. Ih, dá pra abrir até 20. Não, cancela. Vamos abrir 20 caixas. Caralho, o CS feio patrocinou, hein? O CS feio patrocinou, legal. Quem quiser entrar no CS feio, o link tá na descrição. Vai dar pra abrir 21 caixas. Então começou. Guys, o que que a gente ganhou aqui que eu tava falando pra vocês? From Foil. Ganhamos também essa Alp aqui, ó. Lightning Strike. Essa conta costuma ser chamada de Forradora, velho. E vai vir essa M4 aqui pra nós, tá? A do Ataco. Ó, começou. Quanto tá valendo uma dessa daqui? R$60,00. Pra quem não sabe, eu já abri essas caixas aqui no canal. Em alguns vídeos atrás. Então volta aí no canal se você não viu as outras aberturas. Quase veio a Alp. Ó, pega a visão. Boa. Stat Track, Field Tested, alguma coisa ela vale. R$170,00. Ok. É o que a gente ganhou no CS feio, a Valve tirou com todo o sucesso do mundo. Fazer o quê, né? Pelo menos a gente ganhou essa SM4, né? Pelo menos a gente ganhou essa SM4. E essa T2000? Ficou bala, tá? Ficou bala, ficou bala. Continuar. Tá maluco. Fechar. Cadê o crown? Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Ficou bala, tá maluco. Bom, guys. Quem quiser entrar no CS fail, link tá na descrição. Use o código secreto Saulo. Código de referência Saulo também. CS fail deu bom demais. Só que aqui na Valve, mamei. Mano, dá pra gente tentar fazer uma última coisa aqui. Ó, o R8 da banana. Da hora esse R8, viu? Deixa o like aí, Clá, por favor. Deixa o like, comenta. Já é a terceira vez que eu me laço. É o tal do conteúdo, né? É o tal do conteúdo. Yeah.